Sem dúvida alguma, você já estudou sobre o antigo Egito na escola. Até porque eles foram inquestionavelmente uma das maiores e mais fantásticas civilizações que já surgiram no mundo antigo. Quando esse povo vivia o seu ápice, a religião egípcia ganhou ainda mais força e notoriedade em toda a região. O Egito sempre foi uma civilização extremamente religiosa, e o conjunto de lendas e mitos sobre os seus deuses foi o que deu origem ao que hoje é conhecido pelos arqueólogos e pesquisadores como mitologia egípcia. As criaturas divinas criadas por eles eram seres antropomorfos, e por isso mesclavam características humanas com animais, o que tornava esses deuses seres ainda mais especiais e interessantes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar por aqui hoje. Eu sou o Guilherme Marques e agora você vai descobrir quais são as 9 criaturas mais lendárias da mitologia egípcia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Nith Para começar a nossa lista, eu te apresento Nith. Essa deusa era extremamente importante para os egípcios. Ela era considerada a deusa da guerra e da caça, além de ser uma grande inventora. Para os egípcios, Nith era uma deusa que poderia ser tanto voraz quanto bondosa. Por esse motivo, eles a viam como uma divindade extremamente justa. Ela já era cultuada antes mesmo do período dinástico do Egito, e em algumas regiões, como em Saís, a sua imagem se fundia com a imagem da deusa grega Atena, visto que as duas eram consideradas as deusas da guerra. Nith também teria sido a criadora do tecido, e por isso era especialmente adorada pelos tecelões. Uma curiosidade interessante sobre essa figura mitológica é que ela era conhecida por amamentar um crocodilo bebê, o que mostrava toda a sua personalidade. Número 2, Maat Maat é outra deusa egípcia de se admirar. A divindade era considerada a deusa da verdade, da justiça e da manutenção cósmica. Para esse povo, os fenômenos naturais, em sua grande maioria, aconteciam graças à ordem de Maat. A deusa também era considerada mãe e filha ao mesmo tempo do deus Ra. A sua importância para a cultura egípcia era gigantesca. Para vocês terem uma ideia, segundo as crenças, depois que uma pessoa morria, ela deveria passar por uma espécie de tribunal. Para alcançar o direito de viver no submundo, a alma deveria, em primeiro lugar, fazer o que era chamado de confissão negativa. Nela, o morto precisava confessar à deusa Maat tudo aquilo que ele não havia feito de ruim durante a sua vida, como não ter matado, roubado, adulterado e outras 39 coisas que estavam nessa lista. Se a deusa julgasse o coração da pessoa como verdadeiro, ela poderia prosseguir para uma próxima sala, onde passaria por uma prova final. Era nesse momento que Maat usava a pena que sempre estava ornamentando a sua cabeça para colocá-la sobre uma balança, onde Osíris, irmão dela, comandava a pesagem da tal pena com o coração do falecido. Uma alma só tinha o direito de ir para o submundo caso o seu coração fosse mais leve que essa pena. Caso contrário, ele seria devorado por Amit, que para eles representava o mesmo que deixar de existir. Número 3, Osíris. E por falar em Osíris, olha ele aí, ó. Sem dúvida nenhuma, Osíris foi o mais conhecido e popular entre todos os deuses da mitologia egípcia. A sua divindade era associada à vegetação e também à vida após a morte. Segundo a sua história, Osíris é o primogênito de Geb e Nuts, duas divindades que representam a terra e o céu. Ainda segundo a história, ele teria sido o primeiro faraó que o Egito teve. E ele teria sido, inclusive, o responsável por ter ensinado ao homem as técnicas necessárias para se desenvolver uma civilização como a que existia no Egito antigamente. Teria sido ele, por exemplo, que segundo essa tal lenda, teria ensinado ao homem a cultivar o solo para conseguir alimento. No decorrer de sua história, esse deus teria sido assassinado em uma conspiração organizada pelo seu próprio irmão, o seu Seth. Depois de ser colocado em uma caixa e lançado no Nilo e, mais tarde, ainda ter o seu corpo esquartejado e espalhado por todo o Egito, Osíris teria sido ressuscitado graças aos esforços da sua esposa, Isis. A partir desse momento, ele deixou o mundo dos vivos para servir de juiz no mundo pós-morte. Número 4, Sobek Sobek é uma das divindades da mitologia egípcia que mais se destaca das demais. Isso porque, como eu falei por aqui, a grande maioria das divindades desse povo eram seres antropomorfos, que tinham formas humanas misturadas com formas animais. Sobek chamava a atenção porque era exatamente a junção do corpo de um homem com a cabeça de um crocodilo. Dá para imaginar uma pessoa assim? Além de ter a cabeça de crocodilo, sempre que representado nos hieróglifos, ele aparece ostentando sobre a sua cabeça uma enorme coroa com plumas, um disco que representava o sol e uma ou mais serpentes, o que aumentava ainda mais a exuberância da sua imagem. Nos templos dedicados a esse deus, arqueólogos conseguiram descobrir que eram construídos grandes tanques para que crocodilos vivessem ali. A imagem de Sobek estava intimamente relacionada ao culto ao rio Nilo. Ele era associado à divinização da água e, por isso, a imagem do crocodilo lhe caía tão bem. Número 5, Anubis Provavelmente você deve conhecer ou se lembrar dele. Apesar de não ter sido um dos deuses mais importantes dessa mitologia, Anubis, ainda nos dias de hoje, tem a sua imagem bastante explorada. A aparência desse deus é descrita como a junção do corpo de um homem com a cabeça de um chacal de pelos pretos. Ele era considerado o deus do mundo dos mortos e, assim como Osíris e Maat, ele participava do importante julgamento que, segundo a mitologia egípcia, acontecia após a morte. Como as pirâmides construídas por esse povo nada mais eram do que enormes tumbas mortuárias, Anubis era considerado o protetor dessas construções. Número 6, Khnum Khnum é outro deus da mitologia egípcia que tem uma imagem e uma história bastante interessante. A sua representação é a de um homem com a cabeça de um carneiro. E em egípcio, o seu nome significa, literalmente, o modelador. O que faz todo sentido, depois que você entender o que ele representa nessa religião. Nessa crença, Khnum era considerado o modelador, o criador de todos os humanos. Eles moldavam não só o nosso corpo físico, como também criavam para cada um de nós um contra-corpo, chamado de Ka, que seria uma parte das nossas almas. Khnum também é um dos deuses mais antigos que se tem notícia e que surgiu na mitologia egípcia. Número 7, Ha É praticamente impossível falarmos sobre seres da mitologia egípcia e não lembrarmos de Ha. Ele é considerado o principal deus egípcio ao longo do tempo e passou a ser descrito de diferentes formas. As principais representações de deus é com corpo humano e rosto de ave, ou simplesmente em formato de escaravelho. Ha era tão importante para a cultura egípcia que era considerado o deus do sol. Ele também era visto como o criador da vida e ele decidia a hora da morte de cada um, e caso fosse preciso, poderia oferecer a ressurreição. Não foi difícil para os pesquisadores perceberem que Ha tinha uma maior soberania em comparação com os outros deuses. Número 8, Seth Você se lembra da história de Osiris? Bom, foi esse ser mitológico aqui que foi o responsável por conspirar e esquartejar esse outro deus. No Egito, assim como na Grécia e na Roma Antiga, um deus não precisava necessariamente ser bom, até porque eles eram humanizados e por isso tinham também sentimentos humanos. Seth traiu o irmão Osiris apenas por conta de sua ganância e ambição. Ele era considerado o deus do caos. Para vocês terem uma ideia, quando alguma guerra se iniciava no Egito, Seth era considerado o culpado. Esse deus também estava relacionado ao deserto e aos trovões e rajadas. No geral, ele era considerado um mais explosivo do que perverso, mas mesmo assim era extremamente respeitado. A sua representação também era bastante interessante. Um homem com a cabeça de um porco formiguinha, que é um animal exótico e africano. Número 9, Horus Horus é outro deus que durante o ápice da civilização egípcia foi bastante idolatrado e importante. Ele era filho de Osiris e Isis e sobrinho de Seth. Ele era representado como a cabeça de um falcão e o corpo de um humano. Segundo a mitologia, quando seu tio Seth conspirou e assassinou seu pai, Horus lutou contra o seu tio e conseguiu reaver o trono do Egito para si. Nessa ocasião, ainda segundo a história, Osiris teria intervido do mundo dos mortos para que todos os outros deuses reconhecessem a legitimidade do governo de seu filho. Na batalha contra o seu tio, Horus acabou perdendo o olho esquerdo e as duas mãos, enquanto Seth saiu da batalha derrotado e sem os seus testículos. Mas e você que tá aí me assistindo? Já conhecia algum desses deuses? Já havia escutado sobre as suas histórias? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra vocês, meus amigos. Tchau! Tchau! Tchau!